Mais uma novidade chegando para nós investidores da Bolsa de Valores. Melhor dizendo, mais uma excelente novidade para os investidores de fundos imobiliários. A partir do dia 9 de novembro de 2020, vai ser possível alugar fundos imobiliários. Isso mesmo, agora além de você receber a renda mensal do fundo imobiliário, você vai poder receber também uma renda extra, digamos assim. Essa novidade é bem recente, por isso eu vim aqui trazer todas as informações sobre esse assunto. Então já sabe né, deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades. Eu sou Júnior Rafael e esse é o canal Lucrando com a Bolsa. Bom, recentemente foi anunciado pela B3 que vai ser lançado no mercado o aluguel de fundos imobiliários. Até agora só era possível alugar ações. E já existia um pequeno movimento de investidores pedindo para que os fundos imobiliários também tivessem essa opção. Até pouco tempo atrás, o mercado de fundos imobiliários era muito pequeno e com pouca liquidez. Era praticamente inviável essa opção. Mas agora que a B3 ultrapassou a marca de 1 milhão de investidores em FIIs, essa opção se tornou viável. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a investir, tinha um pouco mais de 200 mil investidores. Eu mal ouvia falar sobre ações, imagina sobre fundos imobiliários. Então vou trazer aqui para vocês todas as informações que já foram divulgadas sobre o aluguel de fundos. Primeiramente, não vão ser todos os fundos que vão estar disponíveis para alugar. A B3 vai ter um filtro baseado na liquidez e no número de cotistas. Até agora esses números ainda não foram divulgados. Então não sabemos ao certo quais fundos vão estar disponíveis para aluguel. Aqui no canal, acredito que a maioria é de pequenos investidores. Mas se por acaso tem algum grande investidor, e esse investidor tem mais de 10% das cotas de um fundo imobiliário, ele não vai poder alugar as cotas. O empréstimo das cotas vai ter a mesma característica que o empréstimo das ações. Mas se você ainda não sabe como isso funciona, fica comigo até o final que eu vou explicar tudo isso. No aluguel de ações, e agora também de fundos imobiliários, existem duas partes. A primeira é o doador. Esse investidor, assim como eu, ele compra fundos imobiliários para ter uma renda mensal recorrente. Ou seja, cada mês pinga um dinheirinho na conta. E o objetivo é ter esse fundo por um longo tempo. Então essa cota está lá parada na corretora. Eu como doador, vou poder pegar as minhas cotas e oferecer para um tomador. Que no caso é o investidor que quer alugar as minhas cotas. Então eu recebo um percentual por emprestar minhas cotas para o tomador. Mas aí muitos se perguntam, qual é a vantagem do tomador? Por que pagar para emprestar uma cota se ele pode comprar mesmo? A vantagem é que ele não quer ter o fundo para o longo prazo. Ele está buscando ganhar dinheiro no curto prazo. Então ele vem até mim e aluga as minhas cotas. Digamos que o preço de cada uma das cotas é de R$100. E por algum motivo ele acredita que essa cota vai desvalorizar nos próximos dias. Ele aluga minhas cotas que valem R$100, vende elas na hora por esse mesmo valor. E digamos que depois de um tempo elas desvalorizam para R$90. Aí ele vai e compra as cotas que ele alugou de mim por R$90 e me devolve. Assim ele ganha dinheiro através de uma especulação com risco que pode ou não dar certo. Mas eu que aluguei as cotas, eu ganho um percentual garantido desse aluguel. Aí vem outra dúvida. Como eu faço para alugar meus fundos imobiliários? Isso depende da corretora. O que posso dizer para vocês é das três que eu uso. A Clear, por exemplo, você precisa entrar em contato com eles ou eles disponibilizam um formulário onde tu preenche que tem interesse em alugar e quais os ativos que você quer alugar. Já a Rico e a XP, você consegue fazer isso direto na corretora. A corretora tem essa funcionalidade e você demonstra o seu desejo em alugar as cotas ou as ações. Depois disso, a própria B3 cuida da operação e você passa a receber de acordo com o contrato e as regras da B3 e da corretora. Existem alguns direitos e deveres do doador e do tomador no aluguel de FIIs. Vou trazer para vocês primeiras informações do doador. Ele pode decidir quanto tempo quer alugar os seus fundos imobiliários, mas um prazo muito longo pode tirar o interesse do tomador nos seus ativos. Até porque esse tipo de especulação pelo tomador é de curto prazo. Ele também tem direito de decidir a taxa de aluguel que quer receber sobre as suas cotas. Só que é lógico que se ele pedir um valor muito alto, o tomador vai comprar de outro doador com uma taxa menor. Ele continua a receber os rendimentos mensais normalmente. Outro benefício é que o doador não paga nada por alugar suas cotas. Ou seja, é mais uma forma de renda extra para o investidor. O risco para o doador é quase zero, porque os trâmites são realizados pela própria B3. O doador não pode vender as cotas enquanto elas estiverem alugadas. Ele vai pagar o IR com tabela regressiva da mesma forma que acontece na renda fixa, sobre os aluguéis recebidos. Esse valor vai ser automaticamente descontado pela corretora. E também transfere o direito de votar nas assembleias para o tomador, enquanto as cotas estão alugadas. Já o tomador conta com essas variáveis. Pode vender a qualquer momento as cotas durante o período do contrato, mas precisa devolver no final do contrato. Tem o direito de voto nas assembleias do fundo alugado. Precisa oferecer em garantia a quantidade exigida pela corretora, tanto em ativos como em dinheiro na conta da corretora. Geralmente, essa garantia é de valores maiores que o valor do contrato de aluguel. Para garantir que a B3 e o doador não tenham prejuízos, é obrigado a pagar as taxas de aluguel do contrato. Do contrário, a corretora pode tomar ativos ou dinheiro em garantia para cobrir esses custos. Precisa devolver o mesmo número de cotas alugadas ao doador. É muito importante fazer isso com 3 dias úteis de antecedência, que é o tempo de liquidação do aluguel. O tomador arca com os custos, a taxa de registro da BMF e a taxa de corretagem que as corretoras podem cobrar nesse tipo de operação. Também paga IR de 15% caso tenha lucro nessa operação. Por enquanto não foi informado como fica os direitos de preferência de subscrições, acredito que vai continuar pertencendo ao doador. Depois dessas informações que passei para vocês, quero compartilhar a minha visão sobre essa notícia. Eu considero boa qualquer opção nova que é oferecida para os investidores, desde que seja opcional para o investidor. O que eu vejo que deve acontecer. Assim como acontece com as ações, a volatilidade dos FIIs deve aumentar. Muitos investidores estão reclamando disso. Investiu nos FIIs justamente porque eles eram menos voláteis. Mas eu discordo, porque a rentabilidade da minha carteira era menor justamente porque os FIIs variam menos. Então eu tinha quase 90% de rentabilidade em ações, mas com os FIIs essa rentabilidade caía para pouco mais de 50%. Isso acontece porque as oportunidades de comprar fundos baratos é menor, já que os fundos variam menos. Se a volatilidade aumenta, alguns FIIs podem ficar ainda mais caros, com certeza. Mas também nesses momentos surgem as pechinchas, onde fundos imobiliários ficam com preços bem abaixo do que realmente valem. E é aí que conseguimos aumentar nosso patrimônio. Além disso, ganhar um rendimento extra com aluguéis é muito bom. Não consigo ver desvantagem com o aluguel de fundos. Mas isso vai exigir um pouco mais de estudo, para não cair em manipulações do mercado. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Deixe aí a tua opinião nos comentários. E se você pretende alugar seus fundos imobiliários? Ah, não se esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal para ficar por dentro de assuntos sobre mindset, finanças, investimentos e empreendedorismo. Até a próxima e tchau!